A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Olá você, seja bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana Nesse estudo sequenciado Você que nos acompanha pela Web Rádio e também os internautas pelo canal no Youtube Seja bem-vindo Continuando nesse nosso livro, Autodescobrimento, Uma Busca Interior Nesse capítulo, Consciência e Sofrimento E Joana vem falar da reencarnação e os processos que nós estamos vivendo aqui Ela diz que a reencarnação é lei da vida, é lei positiva Nós precisamos vir até a nossa perfeição Inevitável, é um recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do Espírito E esse é arquiteto de si mesmo e do seu destino Então nós somos corresponsáveis por nós Ela já vem colocando isso Para a gente não ficar transferindo culpa Eu sou assim por causa do meu pai Eu sou assim porque eu nasci desse jeito, eu nasci daquele outro jeito Nós sabemos através de André Luiz e de outras obras Que nós escolhemos a nossa encarnação, nossa família, etc Então ela fala da culpa Quando há consciência de culpa Há um registro no nosso perispírito e ela diz o seguinte Que propicia o quê? Anomalias congênitas Doenças que nós nascemos Físicas e psíquicas Tem pessoas que já nascem com pensamento triste, depressivo, distímico Em vários níveis As enfermidades mutiladoras Rúdes aflições morais de comportamento Vícios, tendências Sociais, financeiras, kármicas E ela diz assim, kármicas e perturbadoras Então a culpa traz isso para nós, esse sofrimento E ela continua O sofrimento estrutura-se, portanto, nos painéis da consciência Conforme o nível, o patamar de lucidez em que se expressa Olha o exemplo que Joana traz para nós, gente Do acelvajado automático Faz tudo no automatismo Ao martírio por abnegação Que sabe que está se martirizando Mas pela abnegação, pelo derrotamento ao semelhante Desde o grosseiro e instintivo ao profundo Racional As tecelagens da noção de responsabilidade Trabalham a culpa Que imprime o imperativo da reparação Como recurso inalilável da reparação Então nós trazemos culpa por processos passados Vivenciamos situações aqui para essa reparação E ela diz aqui uma palavra importante Que eu gosto muito A culpa nos paralisa Se nós fomos viver de culpa Achando que eu sou imperfeito mesmo Que eu não presto Que eu sou culpado de tudo Que eu errei muito no passado Eu acho que está na hora da gente parar com isso Está na hora da gente falar assim Opa, errei Já pisei na bola Fiz muita coisa errada Tudo bem Todos nós fizemos Mas agora eu tenho a responsabilidade de reparar E tenho a responsabilidade pelo trabalho Pela dedicação Pela vontade que eu imprimo no meu espírito Como ela diz Para construir o meu destino Quem não errou Atire a primeira pedra Nós sabemos disso Então é caminhar É seguir E com responsabilidade Errei, errei Quero fazer diferente E vamos fazer diferente Quantas vezes for necessário Nós vamos tentar Eu não posso a desanimar A fatalidade da lei divina É a perfeição do espírito Então somos fadados à perfeição Alcançá-la é proposta da nossa vida Todos nós estamos aqui para progredir e crescer Questão 132 do livro dos espíritos E ela diz Olha, o amor é o sentimento que dinama de Deus Dimana de Deus E o vincula à criatura Então ele vem de Deus Vincula a nós Aproximando-a ou distanciando-a De acordo com a resposta que der A esse impulso grandioso sobre mim O amor é lei de Deus Ele me impulsou na crescer, a melhorar Depende de quem? De como eu sinto De como eu vivencio De como eu me percebo no mundo E ela diz mais À medida que a consciência se desenvolve Sem que abandone as necessidades Torna-se psicológico A consciência do psicológico A consciência psicológica nossa Do queixo para cima Mantendo os idealismos Diminuindo a posse Os arrebatamentos E superando os limites egoístas Então se eu sou esse ser psicológico Que o meu espírito pensa, cresce Com o ideal cristão Diminuindo as posses Os apegos Esses arrebatamentos Dos impulsos inferiores Que eu tenho Então eu diminuo isso E vou me tornando menos egoísta E aí eu começo a pensar no meu semelhante Lentamente acende a escala superior Tornando-se humanitarista Libertador Altruísta Quando eu faço esse movimento do amor À medida que a minha consciência psicológica Que ela ainda coloca do queixo para cima Nós vamos crescendo E vamos crescendo cada dia mais Uma atitude mental afável Amorosa É a melhor receita para o sofrimento A gente quer receita para o nosso sofrimento A gente quer Quiminizar nossos sofrimentos Querem parar de sofrer De sentir dor Então, olha Seja mais afável Mais doce Crie mais amor Continue amando mais Sendo mais fraterno Por quanto Reharmoniza a energia espiritual Que vitaliza o corpo E desconecta as engrenagens das doenças Então, olha A minha atitude mental Colocando dentro do meu corpo físico Essa energia Que o meu espírito Através do amor Impulsiona Vitaliza o meu corpo Ela diz Olha a palavra Vitalizar A gente está sem vida Porque o sofrimento está Nos assolando Nos diminuindo Então, a gente põe vida Através do amor E liberando dos distúrbios Da consciência de culpa Que são defluentes Que vêm do passado A energia geradora Para uma consciência em paz Favorável ao desdobramento Do sentimento e do amor Profundo É responsável É responsável pela liberação do sofrimento Desse modo Diante dos carmas externos O amor é o recurso exato Para trabalhar na lei de compensação Ou de causa e efeito Alterando-a para melhor Ou dando-lhe o sentimento da felicidade Então, fica esse último parágrafo Que é maravilhoso Então, desse modo Vou repetir Diante dos carmas externos Das coisas que acontecem Das contigências da vida O amor é o recurso exato Para trabalhar na lei de compensação E de causa e efeito Para a nossa vida Então, vamos ser felizes Estamos sofrendo Vamos pensar O que que faltou de amor Na minha vida Por que que eu estou passando por isso E aonde que eu deixei de amar Para que eu estou passando isso Por que? Para que? Para que eu estou passando isso O que que isso tem me ensinado E tem para me ensinar Sem queixas Sem entrar no culpismo E nem na vitimização Mas com responsabilidade Com altivez E com vontade de servir E de ser melhor Muita luz Muita paz para você Felicidades Obrigado pela audiência Pelo carinho Pelo respeito E eu também respeito muito vocês Espero que juntos Nós possamos criar mais condições E assine aí o canal Da rádio E vamos seguir juntos Grande abraço E fique com Deus A web rádio fraternidade Apresentou o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Você pode interagir conosco Escrevendo para Fale conosco Arroba Radiofraternidade Ponto com Ponto BR Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com Ponto com